Um ataque furtivo seria inútil. Os selvagens podem sentir de longe qualquer movimento na areia. Podem até ouvir um lagarto rastejando a um quilômetro. Vão saber que estamos entrando num piscar de olhos. Um barco voador é silencioso. Que barco voador? Aquilo não passa de madeira félia. Não dá para reconstruir? Não temos madeira para reforçá-lo. Nós temos algo melhor. Eu devo admitir um trabalho bem feito. Isso é dito por um homem que não precisa de ninguém? Embora eu mesmo pudesse ter feito tão bem quanto você. Ele adora o trabalho em equipe. Vamos atacar antes do amanhecer. Para que eles tenham uma grande surpresa. Não, meus amigos. Eu receio que a surpresa maior será a de vocês. Eu tenho que me alimentar. Para mim? Seus amigos são leais. Uma fragilidade que sempre me divertiu. O macaco é interessante. Dará uma ótima refeição para os nossos amigos primitivos. Eles não comeriam um amigo meu. Já estão quase chegando. Peguem eles. Vão. Vocês ouviram? Não façam isso. Não vão. Eu sou o líder. Vocês obedecem a mim. Deixe-os em paz. Você vai ver o que é bom para todos. Vão. Vão. No momento em que o navio atracar, os selvagens vão atacá-lo como formigas atacam o açúcar. Seus amigos não terão a menor chance. Eles não vão atracar. Não vão atracar. Peguem. Destruam todo mundo. Olá. Com força. Tchau, tchau. Al. Você veio me salvar? Para que servem os amigos? Gênio, o que houve com você? Toda a energia dele foi drenada. Agora eu sou um todo poderoso. Porque eu consumi a magia de cem feiticeiros. E de um gênio. Pois consuma isso, matadora de feras. A vingança é minha. Vingança? Outra fragilidade humana. Divirtam-se com os selvagens. Foram eles que se alimentaram da carne da sua fera. Então essa luta é sua, garoto. A minha briga é com eles. Cuidado, Al. Eu creio que o poder do seu gênio me cai muito bem. Não concorda? Arradinho! E aí E aí Obrigado.